E aí galerinha sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube X-Zenor Games galera esse é um grande jogo vamos dar continuidade a Uncharted Drake's Fortune galera tá a gente parou aí no capítulo 8 agora no capítulo 8 tá a gente vai continuar tá esse jogo galera é fantástico então se você tá empolgadão como eu pluga o nosso canal se inscreveu se inscreve agora não perde tempo tá vamos aqui ó estamos rumo a torre galera capítulo 8 se não me engano vamos olhar aqui é capítulo 9 quer dizer capítulo 9 estamos capítulo 9 agora rumo a torre então vamos lá galerinha senta aí que hoje vamos detonar esse jogo vamos lá cuidado não 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Vamos lá. Você precisa ir até a torre. A gente se encontra na alfândega. Ah, cara. A gente se encontra na alfândega. 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 A alfândega. A gente se encontra na alfândega. A 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 alfândega. Não passa alguém quanto percur para a alfândega. A alfândega. Tá difícil galera, mas é ficar tentando. Ah! 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 Você já está morto! Ah! Ele não tem chance! Nossa! Oh! Vamos! 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 Atire! Vai explodir! Vamos! É difícil mesmo, galera! Vamos! 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 Quem está pegando a nós? Caraca! Eu acho que tem que ir para o outro lado. Eu acho que tem que ir para o outro lado. Eu acho que tem que ir para o outro lado. Tomara que o barco ainda esteja lá. Obrigado, galerinha. Até a próxima. Tchau!